Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Jússimo Pena, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles e vamos pro nosso segundo vídeo de 2024, né? Então esses dois vídeos serão publicados simultaneamente pra vocês entenderem a retrospectiva de 2023 e entender o que nós vamos fazer em 2024. O primeiro vídeo ficou muito longo, né? E eu dividi pra gente falar de 2024 agora. Em 2024 eu vou começar em breve a nossa trajetória. Os vídeos não serão nessa ordem, mas, um, eu vou estar falando sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho e sobre o que é que eu tô planejando pra minha vida depois desse 2024, né? Então a gente vai entender, vocês vão entender bem melhor, entender as perseguições que eu sofro por fazer um trabalho que eu não cobro nada de ninguém, que é pra ajudar as pessoas, mas tudo que eu faço é uma perseguição, né? De haters, donos de cursinho, donos de lojas, de artigos militares, né? Pessoas até das corporações e, geral, geral. Pessoas que querem virar brugueirinho, brugueirinha, que querem aparecer e acham que eu incomodo. Eu não entendo porque cada um faz o seu trabalho e deixa eu fazer o meu. Vocês viram que eu abandonei o meu YouTube. É raro eu botar vídeos, mas esse ano eu vou pegar pesado. E já vou chegar dizendo, ó, dê um joinha se gostar do vídeo, se não gostar, dê um joinha. Se não é assinante do canal, assina aí. Ó, me siga também no TikTok, professorjussibupena77, no Quai, professorjussibupena77, é onde eu vou fazer minhas lives agora. O Instagram também, professorjussibupena. Vou falar, pra deixar eles doidos. Só que eu não quero ser melhor que ninguém. Eu comecei o meu trabalho há muito tempo, em 1988. E na internet eu comecei em 2016. E nunca persegui ninguém como me perseguem. Então, é triste. É triste. Dizem que eu só faço isso porque eu sou dono de cursinho. Então, eu fico sem saber. E as outras pessoas todas, o pessoal lá do Estratégia que faz, o pessoal do Alphacom que faz. Por que ninguém fala que eles só fazem o que é dono de cursinho? Pior são os daqui da Bahia, que não fazem nada. São donos de cursinho, não fazem zorra nenhuma. Que eu tenho certeza, se eu abandonar todas essas causas aqui, vai parar. Vai parar. Eu nem falei de tanta situação de subjúdice e de problemas que eu resolvi separadamente de cada um aqui em 2023. Agora, quem eu ajudei sabe disso. Agora, as pessoas que ficam só querendo atrapalhar a nossa vida, é que eu não entendo. Ah, dizem que é só porque é dono de cursinho? Deixa eu dar uma notícia pra vocês. Atenção, donos de curso! Ó, tô aos pouquinhos indo embora. Esse provavelmente vai ser o último ano que vocês vão ter que me suportar aqui. Então, acabei de entregar a sede de Laura de Freitas. Já passamos. Não temos mais. Felicidade! Ah, o prédio gigantesco do centro, aquele que tem sala de 400, 300 alunos, também já tá entregue. Passei à frente? Gente, o Opção agora só tem uma sede com duas salas apenas. Duas salas que vão funcionar pela manhã, pela tarde e pela noite. Né? Que vai o tradicional, o pré-Ífiba da gente. Então, que era o pré-técnico, o pré-sefete, agora chama pré-Ífiba. Né? E o preparatório para os concursos militares. Que nós vamos estar fazendo, vamos ter um limite até esse ano. Eu só vou preparar esse ano, vou separar uma turma, que era um sonho meu criar esse projeto Alcatea. Não deu que a pandemia chegou, a gente agora vai pegar uma turma, vai começar a preparar esse projeto Alcatea. Vou pegar o nome dos 100, vou colocar os 100 dentro de um grupo, todo mundo vai ter o contato um do outro, porque a promessa é, até o final do ano, desses 100 aqui, no mínimo, 70 vai ter que estar empregado. Vai ter passado em um concurso. Lógico que a gente vai ter conversa para mostrar, e eu vou estar dando dicas de onde você vai passar em um concurso, onde você vai ganhar 5 mil, 6 mil, 8 mil, sem fazer 20% do esforço que você faz para passar em um concurso aqui. Não vou dizer essa mina aqui para todo mundo, mas os 100 que forem escolhidos lá, pode confiar. E vai ser tete a tete, vou fazer contrato garantindo. Então, se preparem. Então, vocês que são donos de curso aí, já sabem que o concorrente, curso opção, está indo embora. Entendeu? Só se acontecer alguma coisa muito grande em 2024, receber proposta para ser candidato, mas não sei se quero ser vereador, eu queria ser deputado para eu mexer no estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bobeira Militar, que era um sonho meu de trazer, mas estou conversando com várias autoridades aí, com vários coronéis, com secretários e tudo, e estou dizendo, é uma boa, que o senhor já vai estar preparado ali. Então, só uma coisa dessa para me prender aí, mas nem sei se eu vou aceitar. Nem sei. Tem uma reunião amanhã, 6 de janeiro, que vai estar faltando exatamente 9 meses para a eleição, um parto. Aí é que a gente vai definir se eu vou querer me inscrever a ser pré-candidato para depois, de aceitar toda a documentação, lá para junho, julho, virar candidato, ter um número e batalhar por isso. Mas nem sei. E não é hoje a minha vontade. A minha vontade hoje é realizar isso aqui e votar para o Canadá. Gente, um vídeo separado e importante vai ser a punição aos verdadeiros culpados. Esse vídeo aí vai ser muito importante, direcionado ao governador do Estado, aos vice-governador, direcionado aos prefeitos, direcionado aos secretários, e principalmente aos comandantes da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Concursos da Bahia, todo mundo fica entrando com ação e mandado de segurança contra o governo do Estado e contra a corporação. Mas quem tem de ser punido e pagar por isso são as organizadoras. A Polícia Civil da Bahia mesmo teve um concurso em 2018 que eles apelaram, passaram do limite. Eles fizeram uma prova impossível. só no cargo de escrivão mais de 4 mil candidatos, apenas um conseguiu alcançar 70%. E o concurso é nível superior. Vocês acham que isso aí é... E fez 70 cravado. Vocês acham que a Bahia toda que é burra, o pessoal não estuda, só um candidato conseguiu? Então aconteceu o quê? Tem de culpar, tem de verificar o que a organizadora fez. E eu provo, né? O CFO esse ano... Ah, esse daí, vocês já assistiram meus três vídeos, esse aí é um absurdo, absurdo. Tá todo mundo procurando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, nós procuramos secretários, mas a culpa não é da Polícia Militar, não é do Corpo de Bombeiros, não é do governo do Estado. Apesar que o governo não tem uma parcela de culpa aí, porque escolhe a UNEB, que é totalmente incompetente para preparar um concurso desse. não tem competência, não tem know-how. Ah, ela fazia os vestibulares. Ela fazia os vestibulares quando era a Cossutec, que fazia tudo. Os vestibulares da UNEB agora é uma tremenda bagunça. E é direcionado. Então tem de ser feita realmente uma investigação para ver o que está acontecendo dentro da nossa Universidade Estadual da Bahia, que é um sustentáculo da educação da Bahia, mas que hoje tem pessoas ali dentro transformando na casa deles, do jeito que eles querem. Então em breve toda a Bahia vai estar sabendo que vai estar em todos os meios de imprensa aí. Todo mundo vai estar sabendo de cada coisa e nós não vamos desistir dessa luta não. Sargento da PM. Ah, concurso de sargento da PM. Tinha tudo para ser um sucesso esse concurso. Sargento Interno, que aconteceu agora 3 de dezembro. Mas foi uma prova muito mal elaborada. cheia de erros. Na hora que o pessoal entrou para anular as questões, anulou quase nenhuma. A redação, uma confusão, ninguém sabe onde era para colocar o título. Então vai ter um vídeo especial sobre isso aí. E sobre cada um, né, mas a gente falando. Tem de, na hora que contratar essas empresas, já botar lá que a responsável por todos os processos, por tudo que estiver errado, é ela. Se bota elaboradores incompetentes para elaborar questões anuladas, que anule a questão, que leia o recurso do candidato, respeite o candidato que vem estudando há 5, 6 anos para um concurso público, se dedicando, perdendo noites, abdicando de muita coisa, então, pagando pela inscrição, vem de outros lugares, vem de outras cidades, de outros estados, pelo amor de Deus. Então a gente vai falar muito disso. As prioridades para 2024, né, nós vamos agora começar, essa aqui é a minha prioridade para o ano 2024. São missões que eu tenho de concluir para eu poder, né, estar com minha alma livre para poder partir. Então, convocação de todos os homologados da PM, CB, MBA. Né, nós estamos conversando, aproveitando o final de ano, as confraternizações, que esqueçam os erros dessas pessoas aí que não tem nada a ver, esses grupinhos de cinco ou seis que tentam dizer que são líderes de comissão e tentam fazer coisas que não devem, né, e que prejudica a convocação como aquela, ó, garota que fez, né, garota não, aquela mulher que já fez, já tem mais de 20 anos, né, que fez aquele problema lá e que já prejudicou, né, uma quantidade grande de guerreiros que passaram no concurso do bombeiro, então nós estamos ali lutando, né, para que o coronel Edson Barquezine não convoque somente 400 e convoque um AT2 com todos os homologados que possa estar regionalizando e colocando todo mundo. Desses 1086 aí, a gente sabe que muitos, muitos, já não vão comparecer, o bombeiro falta muito, então deve sobrar no final aí, no máximo, 650 a 700 candidatos, no máximo, estou até exagerando, que já teve concursos aí no Rio Grande do Norte, teve concurso da Paraíba, agora Pernambuco, e muita gente está sendo aprovada, eu mesmo conheço quatro candidatos aqui que passaram em concursos, né, que são aqueles segredos que eu falei a você, que é para aqueles 100 e que já estão muito bem e não vão para o bombeiro. Polícia Militar da Bahia, temos um número muito grande, mas é necessário, 2023 não entrou ninguém na Polícia Militar, nem no Corpo de Bombeiros Militar, então não ingressou ninguém, como 2023 passou em branco, não se formou ninguém nesse ano, né, e está indo mais de mil para a reserva, nós sabemos que é necessário que se chame todo mundo, e vamos perder aqui em torno de 30% novamente. Nós vimos no primeiro dia do curso de formação, né, nós tínhamos 1.012 homens convocados, me esqueci agora, mulheres, acho que era 256, estou meio perdido no número, mas só compareceram 936, melhor, faltaram 11 a chamada. No mesmo dia um candidato pediu para desistir, no segundo dia já faltaram mais 5 candidatos, e a gente já sabe que desses 936, hoje, só tem 894, então, o que é que aconteceu? Já perderam 42 candidatos, entenderam? Já 42 candidatos já foram para outro destino. Correção da prova discursiva e convocação, aqui já estamos falando da Polícia Civil da Bahia, correção da prova discursiva dos 77 que foram injustiçados, prejudicados pela banca IBFC, que teria que ter corrigido, não leu corretamente o edital, e não soube convocar, então fazer um vídeo batendo mais uma vez sobre isso aqui, um erro enorme, apesar que já está garantido que esses candidatos vão ser chamados, não acredito que voltem atrás, então, agora, lógico que vai ser uma grande vitória para a Bahia, que o governador mande corrigir mais 2 mil prova discursiva e convoque esses candidatos para uma nova turma da Polícia Civil. Convocação de mais uma turma do DPT e garantia que todos serão convocados, que eu entendi, eu entendi que não pode se convocar todos de vez para uma próxima turma, mas que convoque a quantidade para formar a turma e deixe uma garantia que todos os outros num prazo de 5, 6 anos serão convocados. A gente sabe que muita gente vai sair do DPT e sabemos que o DPT está com um déficit gigantesco. E também vai ter um vídeo super especial sobre todos os concursos de 2024. Todos os concursos de 2024, na Bahia mesmo, esse é um ano muito forte para concurso público, então nós vamos estar trabalhando muito para que todos vocês consigam essa aprovação em um concurso público e termine o ano de 2024 sabendo que vai dormir e acordar com o emprego garantido. Pessoal, mais uma vez, venho agradecer a todos aqui pela paciência de me ouvir, de me escutar, que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue iluminando todos os seus passos nessa nova etapa da sua vida, ou como aprovado no concurso, ou como excedente, que é futuro convocado, que foi em Deus, ou como concurseiro que está estudando para chegar lá. Meu sonho também é votar minhas aulas de matemática, que o meu canal foi criado para isso, preparar os candidatos com a minha arte, a arte que eu escolhi seguir, que é a arte da matemática. Então, eu gosto de ensinar matemática, de ensinar raciocínio lógico, sou um pouco diferenciado como falam aí, então, eu quero continuar passando essa minha arte para todos que têm dificuldade. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos, a vida é dura para quem é mole, insista, persista e não desista. Caveira!